Música Hoje no JAU, Prefeitura inaugura EMEI no bairro Conventos. Lajado não vai ter carnaval nesse ano. Na retrospectiva, fique vivo. Uma ação da PRF e ainda horário de verão adiado em função das eleições. Essas e mais notícias a partir de agora. O Jornal da Univate, segunda edição, está no ar. Música Olá, boa noite. A cada quatro trabalhadores brasileiros do setor privado, um está na informalidade. Pesquisa do IBGE confirmou a tendência de crescimento do trabalho informal no país. O número relativo a 2018 é o mais alto da série histórica iniciada em 2012. Ao todo, são 44 milhões e 100 mil pessoas empregadas no setor privado, incluindo os trabalhadores domésticos. Desses, 11 milhões e 200 mil não têm carteira assinada. A Prefeitura de Lajado inaugurou hoje a Escola Municipal de Educação Infantil Doce Infância, no bairro Conventos. São mais vagas para os pequenos. Construída com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, e com contrapartida do município, a 9,5 do bairro Conventos foi erguida na rua Beno Schmidt, número 348, em um terreno de quase 5 mil metros quadrados. Conquista, sim, de alguns anos, um trabalho eficiente e de busca de realizações, porque nós acreditamos na educação, investimos na educação. Essa é a grande meta de que a gente possa cada vez mais fazer. E este prédio aqui, este patrimônio aqui, vai abrigar mais de 230 crianças, então isso vai ser um novo desafio, mas também acalma um pouco a grande procura, a grande demanda que nós temos aqui no bairro Conventos. A nova escola vai gerar 188 vagas para turno integral, mas como há crianças que frequentam apenas um dos turnos, a estimativa é que cerca de 230 alunos possam ser atendidos no local. A 9,5 vai atender alunos que já estavam na rede municipal, já que o município atendia 151 crianças em salas alugadas do Colégio Sinodal Conventos, em dezembro do ano passado. É um espaço muito, muito bem estudado, todo o prédio, muito bem, todas as áreas dele, vocês podem perceber, são dois blocos, né? Então, são dois blocos independentes, são totalmente completos, com toda a infraestrutura necessária para o atendimento da educação infantil. Representa muita alegria, né? Porque atualmente as escolas de educação infantil são geralmente um espaço adaptado para atender as crianças, e essa escola não, essa escola é toda planejada para atender as necessidades das crianças realmente, assim, e para facilitar também o trabalho das educadoras e desenvolver toda a criança na sua íntegra, né? A bandeira tarifária para fevereiro é verde, sem custo a mais para os consumidores. Mesmo com a elevação do preço de liquidação de diferenciais, o PLD, provocada pela diminuição das chuvas em janeiro, a estação chuvosa está em curso, o que aumenta aos poucos a produção de energia pelas usinas e melhora o nível dos reservatórios. E no próximo bloco, o lajeado não vai ter carnaval de rua nesse ano. Começamos esse bloco falando do IPTU. Está liberada no site da Prefeitura de Lajado a emissão online das guias de 2019. Está sendo feita a entrega dos carnês pelos Correios. A previsão é que a entrega seja concluída até o dia 8 desse mês. Quem quitar o IPTU até o dia 22, em cota única, vai ter desconto de 15%. Já em Bom Retiro do Sul, a cota única vence no dia 10 desse mês com 15% de desconto. O contribuinte que optar pelo pagamento à vista até o dia 10 de março vai ter desconto de 10% e ainda tem a opção de parcelar em 4 vezes. Agora as novidades da Univates. Confira. Olá, tudo bem? Você sabia que os alunos de licenciatura da Univates podem ter economia de até 50% do valor do curso? Trata-se da Bolsa Licenciatura, que a instituição oferece para incentivar a formação de qualidade de novos professores. As mensalidades são fixas durante o ano e reajustadas conforme o percentual aprovado pela instituição. Esse valor não leva em conta o número de disciplinas cursadas pelo estudante no semestre. Todos os alunos que optarem pela Bolsa deverão cursar no mínimo 160 horas ou 120 horas, caso estejam vinculados a disciplinas de 30 horas. Mais informações pelo telefone 3714-7000, ramai 5307 ou 5467, ou pelo e-mail créditos arroba univates.br. Além disso, os programas de pós-graduação da Univates recebem inscrições para o mestrado e o doutorado. Elas se referem a três dos seus cinco programas de pós-graduação estricto senso. Há especialização em Ambiente em Desenvolvimento, o PPG-AD, em Biotecnologia, o PPG-Biotec e em Sistemas Ambientais Sustentáveis, o PPG-SAS. São 43 vagas, além das remanescentes de processos seletivos anteriores. Mais informações pelo telefone 3714-7000, ramal 5354, para o PPG-SAS, ramal 5615 para o PPG-Biotec e 5616 para o PPG-EAD. Abraço e até mais! Diferente do ano passado, neste ano o lajeado não vai ter carnaval de rua. Entre os motivos, o investimento necessário. Lajeado não vai ter carnaval de rua neste ano. Confirmação é do secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Carlos Rexigel, Para tomar a decisão, a prefeitura analisou o valor que teria de ser investido para uma noite de evento e o quadro regional dos municípios que vão ter a folia, entre o final de fevereiro e o início de março. Nós realizamos ano passado o carnaval de rua, no ano passado, no mês de fevereiro, e esse ano a gente optou em não fazer, num primeiro momento, pela questão orçamentária, um investimento bastante pesado, um investimento grande. Para fazer o carnaval, seriam necessários cerca de 100 mil reais. Pode dar mais, pode dar menos, tudo vai depender do que você vai colocar em termos de estrutura e também trazer atrações, porque é bastante comum também trazer escolas de outros municípios para virem aqui também desfilar, trazer, digamos assim, uma apresentação de fora para fazer essa troca, também essa questão que é muito importante. Então, assim, é um investimento que gira hoje na casa de 100 mil, pode dar mais, enfim. É um investimento altamente pesado para uma secretaria de cultura, que nós temos um orçamento que não é um orçamento grande. O município também levou em conta o público da última edição. E uma das questões também que pesou, assim, na nossa decisão, no ano passado a gente viu que não teve, assim, o público que a gente esperava. Foi uma, assim, os espectadores ali, as pessoas que foram lá prestigiar, foi bem aquém do que a gente estava estimando. Ainda, segundo o secretário, havia um acordo informal com Estrela. Ano passado, o município vizinho não teve carnaval de rua e incentivou as entidades carnavalescas a participarem da festa em Lajeado. Nesse ano, é a vez de Lajeado proceder dessa forma. No ano passado, a gente, então, acabou tendo municípios vizinhos que não fizeram, vieram aqui prestigiar. E nesse diálogo também com esses municípios, se Lajeado não viesse a fazer no ano de 2019, nós faríamos todo um esforço também para ir prestigiar lá nos municípios vizinhos. E no próximo bloco, na retrospectiva, Fique Vivo, uma ação da Polícia Rodoviária Federal. O Paulo Nivates de Teutônia mudou de endereço na última semana. Agora fica na Avenida 1 Leste, número 746, no bairro Centro Administrativo. Até sexta-feira, o atendimento na unidade vai ser da 1 da tarde até as 7 da noite. Depois, passa das 3 da tarde até as 9 da noite. Mais informações pelo 3714-7000, ramal 5690. E agora, na retrospectiva, a Polícia Rodoviária Federal da região fez ano passado o projeto Fique Vivo. Você faz toda a diferença. Confira. O projeto da PRF quer conscientizar os motoristas e salvar vidas. É isso que o hashtag Fique Vivo vai começar a fazer a partir do fim de semana. Inicialmente, a gente pensou que a gente tinha que chegar ao usuário, ao usuário do veículo, né? Seja ele o condutor, seja ele o passageiro, né? E como é que faríamos isso, né? Então, a nossa ideia é fazer com que todo o usuário do trânsito, ele se conscientize da sua importância, da importância de suas ações, seja ela para evitar uma ocorrência, e seja também porque ele tem que voltar para casa, né? Ele tem que ter a consciência de que em casa muita gente espera por ele e as ações dele no trânsito vai fazer ele voltar para casa bem. Os áudios têm duração de um minuto e devem ser divulgados pelos veículos de comunicação do Vale. Vários temas fazem parte da iniciativa. É tratado do uso do cinto de segurança, o não uso do celular, a questão da manutenção da distância de segurança, a velocidade, os cuidados com o veículo, seja na manutenção, ter o controle total ali das condições de dirigibilidade, cuidados no dirigir sob chuva, sob as condições de tempo não tão adequadas, né? Que dificultam um pouco o modo. Cuidados, questão de rodovia também, hoje infelizmente as rodovias não estão daquela maneira adequada, como a gente gostaria que fosse, né? Então o usuário tem que ter todos esses cuidados sempre em mente aí, visando evitar se envolver em ocorrência. Os acontecimentos já são repassados pela PRF para a imprensa. Agora a ideia é divulgar conteúdos que podem prevenir os acidentes. As ocorrências quando a PRF repassa, elas são divulgadas, aí chega o conhecimento do usuário. A gente quer com esse projeto fazer com que o usuário tenha a informação antes da ocorrência. Ele ter a informação de como agir em cada situação para evitar se envolver em ocorrência. Porque na nossa visão, mais importante do que saber o que já ocorreu, é saber como não se envolver em uma ocorrência. O projeto vai começar pelo Vale do Taquari. É o início de algo que pode caminhar pelo país. Aqui a gente está com essa ideia de começar a chegar ao usuário aqui da região abrangida pela delegacia de Lajeado. E é claro que dependendo da repercussão disso aí, isso pode, se houver o interesse das demais instituições, ou a própria PRF, âmbito estadual ou federal, ter um alcance maior. É importante a gente dar esse passo inicial e a gente está tentando fazer aí com aquele objetivo principal, reduzir a acidentalidade. A rodovia BR386 é muito acidente, a gente não pode aceitar como normal. Enquanto tivermos uma pessoa morrendo, algo tem que ser feito, algo tem que ser melhorado. Nós estamos tentando com esse projeto. Agora falamos do tempo. Amanhã, a massa de ar seco e frio segue definindo as condições do tempo e ocorre mais um dia de sol com nebulosidade variável na região. O amanhecer e a noite apresentam temperaturas mais baixas, porém a tarde ainda promete ser de calor. As temperaturas em Lajeado ficam entre 18 e 30 graus. Em dois Lajeados, entre 16 e 28. Já em Vespasiano Correia, a mínima deve ser de 17 e a máxima de 29 graus. E a seguir, na retrospectiva, adiamento do horário de verão. A Petrobras reajusta os preços médios do gás de cozinha em botijões de 13 quilos em 1% a partir de hoje, segundo informações no site da companhia. Em nota, em separado o sindicato, o sindicato que representa distribuidoras de gás afirmou que o reajuste deve ter impacto entre 0,5% e 1,5% de acordo com o polo de suprimento. A Prefeitura de Itacoari publicou o edital de processo seletivo simplificado para a contratação de servidores para a Secretaria de Educação. A seleção vai ser por análise de currículos que vão ser recebidos na Prefeitura de 11 até o dia 13 desse mês. São 78 vagas para diversos cargos. Taxa de inscrição é de R$ 30. A comissão, formada por três servidores, vai avaliar os currículos com base na formação e experiência na área do candidato. O edital completo está disponível no site da Prefeitura de Itacoari. E agora, na retrospectiva, ano passado, as eleições causaram mudanças até no cronograma do horário de verão. Confira. O horário de verão foi criado para contribuir na redução do consumo de energia, mas a medida só funciona nas regiões distantes da linha do Equador porque nessas estações os dias se tornam mais longos e as noites mais curtas. Ele já era previsto de existir desde a década de 30, né? Então, dos anos 2000 para cá, a gente vem vivendo mais essa realidade do horário de verão, né? E o que acontece? A ideia inicial sempre foi a economia de energia, né? Então, ele existe em vários países, né? O horário de verão é aplicado em vários países em função de que nós temos picos de consumo de energia durante o dia, né? E seria no início da manhã, quando as pessoas acordam, então, enfim. E ao final do dia, quando vão tomar banho, e isso geraria um consumo maior, uma necessidade de energia maior, de produção de energia maior, seja termo ou hidrelétrica, né? Ou qualquer outra forma, para que se desse conta desses picos de consumo. Com 15 dias a menos, o novo horário vai durar cerca de três meses. Termina em 6 de fevereiro de 2019. Economicamente, financeiramente, ela é relativamente pequena, né? Os últimos dados que a gente viu aqui, em torno de 140, 160 milhões de reais durante todo o período de vigência do horário de verão. Isso do ponto de vista de consumo é 2%, 3%, 4% no máximo, né? Isso é baixo, se for levar em consideração o total de consumo de energia no país, né? Então, fazer todo um período enorme, assim, de mudança de um hábito, biológico até das pessoas, em função dessa economia, ela é questionável, né? Mas é possível que a data seja mais uma vez alterada. O Ministério da Educação pediu ao presidente Michel Temer o adiamento do início do horário de verão em função das provas do Exame Nacional do Ensino Médio Enem. A avaliação do MEC é que a alteração de horário poderia gerar confusão, fazendo com que os candidatos possam perder o exame devido à alteração no horário. A quinta edição do Só Elas tem data confirmada para acontecer na cidade de Estrela. Vai ser dia 10 de março, com largada às 9 da manhã no Parcão. A prova vai ter as modalidades de corrida, 5 quilômetros, cango 3 quilômetros e caminhada 3 quilômetros. Com a expectativa de chegar a 400 inscritas na edição desse ano. As inscrições abrem nos próximos dias. E mais notícias amanhã, no JU 2ª edição, às 6h30 da noite. Obrigado pela companhia e tenha uma boa noite. E mais notícias amanhã, no JU 3ª. Legenda Adriana Zanotto